olha a galera, Luiz minha terra agora cirmou de pescar ele agora cirmou de pescar, arrumou um puçazão não sei qual é a invenção que ele vai inventar, mas eu estou achando que ele vai atrás de piscirica vamos pegar o camarão, camarão três quilos é sério isso? olha galera nós vai pra cular agora, pescar camarão, vocês vão ver, acompanha aí olha Luiz lá, os senhores pegarem camarão vai pra que lado de lá, oi olha ele olha, um puçazão moço do céu olha a galera, que coisa hein uuuh, a revoada dos patos, olha tá, poxa olha tem uns galos d'água com filhotes ali na água, olha lá isso aí, chegamos aqui vamos pescar camarão já vem ele pro li e aí compadre, vamos lá pra ir da piscirica a galera sabe o que é piscirica? camarão, é porque nós chamamos assim olha galera, eles vêm de novo ali galera, olha segura caca olha a quantidade de marreca tá coisa linda, olha 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 os homens estão ali ó na luta pra pegar camarão daqui a pouco eu piso no ninho de um pássaro aqui olha galera, pegaram um pássaro aqui ó um predador e os homens estão ali ó olha lá o tamanho do lambari que vai sair ali uuuh sério? eita olha, pegaram onde gato? o negócio é sério, só pesta com dois rapaz um pulsar deste tamanho hein olha galera, não vi minha terra agora se arrumou de entrar na barracha do cajueiro e ele pegou algum cará rapaz olha Marcone tem um cara azul ali, chega tá azul deixa eu abrir aqui mais melhor pra vocês verem, olha lá os homens catando camarão olha aí carazinho piabas olha aqui no balde olha olha você tá gordo viu tá menorzinho olha olha pegando pareio, olha potência olha é olha, tá pegando pareio o outro corre mais hein que remoto aquele que é um botão da ferra aquele amarelo porra e é uma jata hein viu aí galera a parada é séria olha rapaz eu nunca andei nesse olha galera camarão piabinha uma traírezinha lá ué rapaz 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 que traíra que traíra pra pular moço que traíra daqui olha o caral o caral o caral galera um monte de caral vim cá tu é doido vim cá olha Marcone tá ali ó olha olha Marcone um monte de caral velho galera luiz minha terra nas aventuras de todo jeito olha se liga lá você dizendo que não tava dando certo rapaz a rede eu disse foi olha se liga aqui olha a quantidade de caralho que saiu olha 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 o azul olha que coisa linda olha a galera olha uma trairinha lá ei tu viu o pulo que a traíra deu ali moço oi 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 esse aqui esse aqui tem a barriga a barriga laranjada galera olha oi caraca oi oi que linda essa carinha top aí ó olha onde nós tá agora a rede ninguém nunca viu desse tipo não essa daqui é foi o improviso que deu mais certo que eu já vi e os caras vem logo de monte olha olha lá olha agora é a hora de vir uma tilaca olha pro junto olha o tamanho de pulsar se você quer brinquedo é dois homens pra dominar ele olha lá se liga ai da pancada da traíra é trairão e aí deu o camarão olha a pescaria de pulsar quando pega o lodo meu amigo é sofrência essa aqui é de um é diferente mesmo essa outra olha galera eles estão bolando uma estratégia ali pra ver se pega um maior pode mandar vocês pensam que é brincadeira geralmente o camarão da pesca de pulsar nos breches né aqui é nem açude e acredita é um açude grande olha olha tem peixe aqui tem olha já está rindo quando vê ele rindo assim olha vem o cara pega peixe aqui pega mesmo olha olha a galera o tamanho desse caralho meu deus olha esse é o caracara preta olha o bucho esse é o bucho esse é o bucho é só uma banha olha lá olha chegou mais é assim é luiz aqui sai uma carreta e chega outra olha galera ela vai caçar mais peixe ali agora é mesmo essa ideia aí do sacozinho ficou da hora agora vocês vão ver o que é peixe bruto sair dali vocês vão rodear? vamos rodear galera rodear para cá isso tem uma extraída monstro aqui é mais fundo aqui é fundo aqui é fundo aqui nós vamos pegar uma capivora segura o quadro que lá vem ela olha galera olha o pinote que o peixe vai dar vocês vão ver é agora olha oi 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 Vamos lá. Agora os homens estão no junco, galera. Não dá nem para ver direito, olha. Olha, galera, camarão. Olha que camarão. Outra traírazinha, um peixinho gordinho, que eu não sei o que é. Outra traíra aqui, olha. É um biotinho. Olha que camarão. Galera, nós vamos aqui catando camarão e olha só o que foi encontrado. Uma traírazinha. Olha aqui. Agora você vê como é um bicho predador, um peixe predador. Ela está com um filhote de algum outro peixe na boca. Olha. Impressionante. Vou soltar ela aqui na água para ela não perder oxigênio. Mas é um peixe predador, viu? Domina mesmo. Olha lá. Foi. Olha, galera, onde eles estão lá? A gente está pegando camarão. Eita, lá vem um. Olha, olha outro. E lá vem outro. Lá vem outro. Olha outro. Agora vamos ver se eu acho, né? Rapaz, agora está explicado, meu irmão, porque ela é marcada. O que a gente não trabalhou, viu? É, verdade. Olha, galera. Agora pegaram alguma coisa grande ali, viu? Olha, olha lá. Olha lá no fundo da rede, olha. Está brincando. Olha, galera. Olha o tamanho, olha. Olha, olha. E aí, seu amigo? Já tem um mamírio que nem um boi. O bicho é bom, né? É o frito, né? Está o frito. Isso aí, galera. Agora se contar aqui uma história, ninguém acredita. É. Porque eu peguei um peixe. Pegou um peixe com o pé. Com o pé. Com o pé. Ia pegando outro no dente. Isso aí, galera. Quase pegando o dente. Ninguém é do mesmo, não. O peixe quase pulou na boca dele. Olha. Cansou, velho. Apescaria, está... Já está pronto aqui. Galera, foi uma aventura e tanto. Os homens pegaram um pulsar. Estamos na minha família. E olha o resultado. Ficou bastante aí, viu? Olha, caraca, com sobra camarão. Com o... Como é o nome desse pulsar, Marconi? Ele arrumou um nome para ele. Rede Redonda. A Rede Redonda. A Rede Redonda. A Rede Redonda aqui. Já está abateçada. Nunca vi dar tão certo, galera. Agora é peixe demais, viu? É, é a medida. A Rede Redonda pode olhar aqui agora. Tem peixe com força, viu, galera? Rede Redonda. Olha aí. A rede redonda aí, ó. Invenção do nosso lugar, cara. Pode pegar o galo, velho? Foi. Faça aqui. Não, 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 não.